O resumo de tudo é sobrevivência, é isso que a gente percebeu lá. Pessoas preocupadas, pessoas ansiosas, pessoas necessitadas, pedindo, implorando, chorando por um pouco de água. Nós conseguimos chegar em Valadares, o total de 37 horas de estrada entre ida e volta. Nós atuamos durante dois dias direto lá em Valadares e encontramos pessoas aonde a gente passava, que ouvia-se falar que a gente era de São Paulo e que tinha água, todo mundo chegava até nós, tocava, puxava, pedia, por favor, me deixa um pouco de água, carrego, me dê um giro, um pouco de água, leva até minha casa, me ajuda. Pessoas desde criança, criancinhas, criancinhas mesmo, que não aguentavam levantar um fardo, estavam se arrastando para poder puxar água, até idosas, pessoas com mais de 80 anos na fila, duas, três, quatro horas, esperando apenas um pouco de água. Rodrigo, infelizmente a mídia não está mostrando o tamanho do desastre ecológico, da catástrofe que está lá nesses pontos. Infelizmente ela não está mostrando. A gente sabe que é muita dificuldade que está acontecendo, mas nem 10% a mídia não está explicando. As pessoas de lá, mesmo lá de Valadares, têm pouco conhecimento da gravidade da situação. O que pode acontecer no decorrer dos anos? Porque agora a gente está falando apenas de água, apenas a necessidade, uma das maiores do ser humano, que é a água. Mas daqui a um tempo a gente está falando sobre desenvolvimento de doenças, sobre vários animais mortos por causa da água contaminada, sobre pessoas desesperadas, aumentando o custo público de hospitais e remédios por conta desta água. O governo está omitindo muita coisa em relação ao que está acontecendo lá e do que vai acontecer ainda. Você está com uma amostra da água. É bom também salientar que às vezes a água levada é para eles beberem, para o consumo, mas, querendo ou não, eles têm que tomar banho com essa água. Não só tomar banho, quanto lavar panela, fazer tantas necessidades. A gente sabe que tem bactéria, que tem metais pesados, já comprovados. Eu vou dar um exemplo de nós. Nós estivemos lá com 15 voluntários, tivemos que tomar 3, 4, 5 banhos no tempo que a gente esteve lá, porque é uma cidade muito quente também. O corpo começa a coçar, começa a pinicar a partir do terceiro, quarto banho. Imagina para quem está lá, que todo dia tem que fazer essa rotina. A gente já sabe que os resultados são manchas na pele. Os dentistas de lá têm levantado altas suspeitas sobre algumas coisas que já têm aparecido na boca de pessoas que têm ingerido muita água da torneira de lá, da qual o pessoal diz que é água 100% potável, livre de contaminação. A gente sabe que, infelizmente, pelo uso diário, alguns problemas já têm acontecido, já têm ocorrido algumas necessidades de lá. E com isso, Rodrigo, é bom salientar qual é o clima de lá. Lá é um clima muito quente? É um clima muito quente e também quente da tensão que acontece entre as pessoas. No sábado, a gente fez a entrega de água, de dois caminhões de água, que o grupo Ivan Cassaro gentilmente cedeu para a gente fazer a viagem, lá na comunidade de Santa Helena. É um morro altíssimo onde a água não chega há mais de duas semanas. Lá, quando a gente acabou de fazer a entrega das águas, dentro da van, o termostato mostrava a temperatura de 48 graus, sendo que lá fora é apontado em 39 e 41 graus. É muito quente e isso aumenta a necessidade de beber mais e mais águas. O total, quantos litros foram arrecadados? Porque nós estamos vendo aqui, tem muito mais que vocês vão voltar para lá esse final de semana. Sim, Fernanda. A gente arrecadou por volta de 120 mil litros de água e nessa semana é esperado pelo menos mais 40 mil litros de água, juntamente com toda a carga que ficou. Então a gente retorna novamente, com o grupo Ivan Cassaro cedendo os caminhões para a gente, gentilmente, com pelo menos mais 60 a 80 mil litros de água. Os voluntários vão voltar também para ajudar a distribuir? Rodrigo, como que está? São 15 voluntários que voltam com a ONG 1%, fora um grupo chamado Corpo de Emergência, um grupo que atoa e trabalha junto com a ONG 1% em grandes tragédias nacionais há algum tempo. Ele é composto, na sua maioria, por descendentes japoneses, que estão prontos para servir. Tem médico, tem veterinário, tem engenheiro, tem profissionais de todas as áreas. Ao total, que vai atuar em Minas Gerais, neste final de semana, através da ONG 1%, são 50 voluntários. E vocês estão precisando ajuda? A água, infelizmente, agora vocês não vão mais pegar, né? Pode ser daqui algum tempo, porque é bom lembrar que não é só agora, mas daqui 15 dias, um mês, eles vão ainda necessitar dessa água. Exatamente, Fernanda. Como você disse certinho, a gente não tem como arrecadar muita água de novo, porque a água ficava ficando parada para a gente aqui. Acaba não indo, porque a dificuldade dos caminhões chegarem lá é muito grande. Então, a gente vai deixar essa água, vai enviar tudo o ar que a gente tem agora. Novamente, mês que vem, a gente vai reabrir a campanha, para janeiro vai reabrir novamente a campanha, então vai ter chance de doar. O que a gente precisa agora é de ajuda, de empresários solidários, que solidarizem com o problema de Mariana, de Minas Gerais, de Valadares. É isso que você precisa solidarizar, amigo empresário, e nos ajudar a chegar os voluntários até lá. É para esse problema que a gente está chamando a atenção. Independente de nome, da ONG 1%, o necessário é que você nos ajude, como várias empresas, como grupo parceiro, como pessoas que ajudaram, tem feito. E os empresários, amigos da ONG que queiram ajudar, Rodrigo, qual que é o telefone para entrar em contato, como que eles fazem? Pode entrar em contato pela página da ONG 1%, nosso inbox, ou pode ligar no 3032-0663, 3032-0663, ou diretamente comigo, 99829-1002. Cláudio, como que você vê essa campanha, novamente, a ONG vai voltar para lá com mais águas, a importância disso, tanto para a nossa cidade quanto da região? É claro, é importante justamente para a gente cumprir o nosso papel de cidadão, o ser humano solidário. E eu gostaria de fazer uma observação. A importância da mídia neste processo, que é muito importante. De um lado, pessoas que necessitam de um favor, ou até de um carinho, de algo diferenciado, especial. E de outro lado, as pessoas com potencial em ajudar essas pessoas. Então, aí é onde entra a mídia, o papel que vocês estão fazendo, a mídia geral, o meio de comunicação em geral, para que haja esse elo entre as pessoas que estão precisando e as pessoas que possam ajudar, passando informações. E um outro detalhe muito importante, que eu pude perceber, através, até, vocês fizeram isso muito bem, além de passar essa informação, vocês estiveram junto, vocês participaram, estavam ali dando credibilidade ao processo, que é muito importante, a credibilidade para a campanha, para o processo que foi desenvolvido pela ONG 1%. Tanto é que todos já sabem do sucesso que foi esse projeto e essa campanha. Eu creio que até, todos nós, inclusive a mídia, se surpreendemos pela quantidade, como o povo joaense da região é solidário. Nossa, foi muito gratificante, assim, e o legal é que as pessoas, elas ficaram e estão felizes com isso. Tipo, eu pude acompanhar através do Facebook, e as pessoas ali, sabe, tipo, meio que puxa a vida, que legal, que prazer ser jaoense, que bom que a gente está participando desse processo. Porque além de estar participando, levando um produto para quem precisa, a alegria de fazer parte do processo, isso é muito importante para o ser humano. Essa alegria de ajudar, essa alegria de fazer parte, de conviver. São novos hábitos. Porque às vezes a gente não tem o hábito de fazer uma determinada coisa, mas você precisa praticar. E pra praticar, ou seja, pra ter o hábito, você precisa começar. E a partir daí, eu acho que agora, todas as campanhas que forem realizadas por vocês, pela ONG, por cento, com certeza será sucesso absoluto.